E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera o vídeo de hoje tá espetacular Antes da gente começar aqui eu gostaria de pedir galera, pra vocês darem o like, o like vai ajudar demais cara Eu sei que é critério de vocês aí, mas eu tô pedindo aí, se você achar que o vídeo merece like, dá o like, beleza? Se inscreve no canal você que não é inscrito e galera, dá uma força no canal novo, o link tá na descrição aí, tô postando Pro Evolution Soccer lá no canal 2 E conto com o apoio de geral, beleza? Dá um pulo lá galera, dá uma força lá e assiste lá o vídeo que o jogo tá sendo top, valeu? Então conto com o apoio de vocês, o link tá na descrição, beleza? Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é aquelas 10 perguntas que os inscritos fazem pra Kefir e a Kefir traz aqui no Facebook e as respostas deles lá, entendeu? Eu achei interessante essas perguntas, então eu vou tá trazendo pra vocês aqui, tá galera? Eu espero que vocês gostem, dêem a opinião de vocês também, tá? Porque as perguntas foram da hora e tem coisa interessante aqui Apesar de vir perguntas, perguntas, respostas, respostas e não vir uma atualização no jogo, é impressionante isso Vamos ver se essa semana sai, amanhã não, quinta-feira não, mas sexta e sábado sai uma atualização top aí pra gente cair Vai ser carne de pescoço, galera, vai cair de pau em cima do jogo da Kefir, geral voltando a jogar, baixando novamente E vamos que vamos, galera, vamos começar aqui na primeira pergunta aqui, pá Eu dei uma traduzida aqui, ó galera, e vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos lá Por que é que os zumbis não atacam os jogadores da AU? Significa o quê? Não atacam os boots Vem lá o boot lá, entendeu? Eu acho que seria isso, né? E ataca a gente e não ataca o boot, impressionante Aí eles responderam aqui, ó, por que aí não tem... por que os aí não tem na alma, não tem cérebro, entendeu? Fala que é zumbi, não pensa, não raciocina, alguma coisa desse tipo, entendeu? Não entendi muito bem, mas vamos lá, deixa o comentário de vocês, o que vocês acharam aí, beleza? Eu achei meio estranho, mas tá maneiro, vamos lá Vamos lá, segunda pergunta aqui É tão difícil redefinir a base dos vizinhos, às vezes? O que ele quer dizer aqui, galera? Resetar a base do boot, entendeu? Todo mundo sabe que eu tenho uma série lá que eu invado a floresta gelada E... em busca daquele minério de cobre lá, galera E eu uso a casa do boot que fica lá em cima como uma base minha Porque não tem ninguém habitando lá E eu jogo minhas paradas lá e fico farmando lá loucamente Já que a Kefi não atualiza há muito tempo a casa dos boot Então eu não perco meu recurso Tá? Mas sempre que chega na quinta-feira eu já recolho tudo E fico esperando até domingo Se sábado não vier atualização eu volto de novo pra lá De boa, na tranquilidade Continuando nossa farm aí Então, boa, vamos ver a resposta deles aqui Não se trata da dificuldade e não é a razão Os especialistas que trabalham em bases Têm tarefas diferentes neste momento Em termos globais Eles precisam de se redone Porra, cada tradução louca, tá, galera? Não só para colocar caixas em lugares diferentes Mas para reescrever completamente Para que eles sejam úteis no multiplayer futuro Entendeu? O que que acontece? Vai ter alguma coisa ali naquela casa do boot Que a gente tem que ficar modificando, né? Porque quebrou ali Pegou os itens, beleza Já vou, repete, ô Kefi Repete Zera aquela base lá Deixa o pessoal pegar Tem muita gente iniciando no jogo, cara Vai ajudar muita gente mesmo, entendeu? Aí eles estão falando que isso daqui deve vir só para um multiplayer, entendeu? É que o foco deles é multiplayer, multiplayer, multiplayer E não traz nada de diferente pra gente, tá? Eles estão se perdendo no multiplayer E tá deixando a atualização pra trás, beleza? Vamos na terceira pergunta aqui Deixa o que vocês acharam nessa daqui da segunda Deixa eu na terceira, vamos lá Será possível encontrar modificações de armas E atualizá-las Entendeu? Vamos lá Vamos ver o que eles falaram aqui Sim, vai E vai acontecer ainda mais cedo do que pensas Entendeu? Pode ser, galera Que eles estão já para trazer isso daí Para uma próxima atualização Será isso? Mais cedo do que pensas O cara não perguntou O cara não falou nada ali na pergunta sobre isso Quando? Entendeu? É... Pergunta se seria possível, tá? Ah, Kefi A vida mais resposta aqui É meio louca, cara Meio louca Deixa no comentário o que vocês acham dessa Pergunta nível... Pergunta nível 3 Pergunta 3 aí E vamos ver O que que realmente vem aí Para a brincadeira nossa aí Beleza? Vamos na 4 aqui Podemos ter um bunker como uma base? Como um bunker bravo? Podemos gostar de reconstruir o ele... Gostar, né, galera? Podemos reconstruir o elevador Com peças necessárias E ter um bunker para nós mesmos? Será que ele está querendo criar um bunker? Você poder ter... Essa autonomia dentro do jogo Para poder criar um bunker? Eu acho meio complicado, tá, galera? Meio complicado demais Imagina você poder criar um bunker Os caras não conseguem trazer atualização para a gente Vai trazer atualização para... Criar algum campo diferente dentro do jogo? É muito difícil, cara É muito difícil Mas vamos ver a resposta deles aqui, ó Mais uma vez pensamos em tal características Mas neste momento só podemos ter uma base Para aqui, fio Para Não adianta, não adianta Não vem com esse papo não Que não vai rolar essa parada, tá? Pelo menos tão cedo Não vem com falar que pensou Iguais essas coisas Que é caô, tá? Deixa vocês aí no comentário O que vocês acharam aí Dessa pergunta número 4 aí Eu achei uma pergunta da hora Mas eu acho que não vem tão cedo isso aí, tá, galera? Não vem mesmo Vamos na pergunta número 5 aqui Será que alguma vez veremos Uma arma confusão Que você pode lançar E ainda fazer 3 vezes dano Se atingir o alvo por trás? Ó Ideia incrível A sério Realmente Você vai por trás Tu vai com a pistola por trás Tu dá um tiro no boneco Mas o dano é o mesmo Quando tu vai com a faca Com o facão O dano é diferente O dano é aumentado, tá? Eu não lembro quantas vezes mais Quantos porcentos mais O dano é aumentado Se alguém lembra aí Ou já fez esse cálculo Deixa aí no comentário aí Quanto que dá um dano aí Num zumbi lá de 80 Aquele zumbi rápido lá Quantos porcento que é, beleza? Deixa no comentário aí Que vai ajudar demais, beleza? Eles acharam a ideia incrível Quem sabe, né galera? Pode trazer isso aí pro jogo aí Acredito que seria uma coisa Mais simples de ser feito, tá? Vamos na sexta pergunta Vai Kefi Favor Dirija-se A preocupação Com os personagens femininos Muitos dos jogadores São mulheres E devem notar Que eles querem a oportunidade De jogar Como uma personagem feminina Pode a Kefi Abordar A forma como A implementação De um personagem feminino Prioritária E neste momento O que ele quis dizer ali? Realmente O público feminino Nesse jogo É muito grande Imagina se você conseguir Trazer o mais rápido possível Um avatar feminino As mulheres vão poder jogar Com um avatar feminino Entendeu? Ele tá pedindo ali Uma prioridade Porque já vem, ó Anos luz Pedindo um personagem feminino E nada, galera Só vem aquele barbudo lá Aquele bigode bruxo lá Entendeu? E vamos torcer pra Kefi Rapidamente trazer Essa atualização aí Com Com um personagem feminino Beleza Vamos ver a resposta dele A implementação de caracteres feminino É de grande prioridade Neste momento A Kefi respondeu o que? Que eles estão trabalhando Ardamente Pra trazer Essa informação aí Essa atualização Pra gente aí E vocês menina Não desistem do jogo Já já Vem o avatar de vocês Beleza? Então vamos ver aí Deixa no comentário Que vocês acharam Da pergunta número 6 E vamos para a pergunta Número 7 É a equipe de dev É a equipe do dev Disputa A transmitir mais vezes Uma vez por semana E adicionar algo Como O dia da transmissão Ele quer dizer o que? Fazer uma live? Será isso? Uma vez por semana? Sei lá Vamos ver aqui a resposta Você se sente falta Do fluxo de escritório? Uma vez por semana É muitas vezes Na minha opinião Não quero distrair A equipe toda semana Ah tá Que eles fizeram Um vídeo uma vez Galera Até postei no canal Ele mostrando Por trás dos bastidores Lá A galera trabalhando lá Vários Muito organizados Entendeu? Cada um Com o setorzinho lá Entendeu? Um com arte gráfica Outro Mexendo lá no mapa Aí Um bagulho doido lá Maneiro Achei top Interessante Pelo menos Uma vez por mês Poderia trazer aqui Mostrando a galera lá Apresentando a galera Esse daqui É fulano de trau Trabalha no setor Tal, tal Eu acharia muito da hora mesmo Cara Seria muito maneiro Deixa no comentário O que vocês acharam aí Galera Da pergunta número 7 Vamos pra 8 Será que poderemos ter Mais personagens Ou missões Que possamos fazer No jogo? Definitivamente sim É realmente Podia colocar emissões No jogo Que te desse prêmios diários Se você cumprisse Aquela missão diária Você conseguisse recompensas De acordo com o nível Da missão que você cumpriu É uma coisa interessante Que pode vir no jogo Entendeu? Na grande maioria dos jogos Tem missões Tá galera Deixa no comentário aí O que vocês acharam Da pergunta número 8 E vamos pra 9 aqui Uma vez que você Captura um jogador Eu posso Eletricutá-lo Através da cadeira De tortura Para informações Abstract Beleza Galera Vocês entenderam De lá na base Será um método diferente Podemos remover Parte do corpo Do jogador De captura Para manter como troféus Tipo orelha Dedo Caraca O maluco é sanguinário O maluco é carne de pescoço Cara Gostei dessa pergunta O cara quer arrancar a orelha E deixar como recordação Dentro da sua dada Rapaz Tu quer arrancar a orelha Também do cara E mandar para a família O dedo Para a família Mandar informações para você Mandar resgate Achei top Mas vamos ver a resposta Assim que você É um jogador Vais poder fazer O que quiseres Manter esses troféus É hardcore Mas é legal Rapaz Da hora Se vier essa parada Para o jogo Vai ser muito louco Muito massa Vamos na última pergunta Deixa que vocês acharem Da pergunta 9 Para mim E vamos lá Na pergunta 10 Será que alguma vez Haverá uma árvore De habilidades Olha isso Rapaz Essa aqui é top Uns gráficos Que vocês vão cumprindo lá E vão aumentando A habilidade do boneco Rapaz Muito top mesmo Tipo as armaduras Eu já joguei jogos Que tinham essas árvores De habilidade Você tinha que ir preenchendo lá Da hora galera Da hora mesmo Interessante Só que o jogo Fica mais difícil Tá galera Mais dificilmente Vou ficar full Vocês ficam reclamando Que a parada está difícil O jogo fica mais difícil ainda Vamos lá agora Na resposta Esta está a ser discutido Entre os membros da equipe Só podemos dizer Que há muitos Que apoiam tal forma De desenvolver O nosso principal carácter Entendeu Além disso Pode estender O jogo de alguma forma Beleza Entendeu Pode estender o jogo De alguma forma O jogo pode ficar mais pesado O jogo vai ficar mais difícil Tá galera Esse Justamente Que eu falei pra vocês aqui Foi a resposta deles Entendeu Então tem que ser muito bem analisado Como o jogo está em fase beta Eu acredito que não vem agora Nem passa nos planos dele Isso daí Mas pra um futuro Quem sabe Mais alguns meses Uns seis meses Ou um ano Sei lá Pode ser que venha Uma árvore de habilidade Aí sim Aí seria top demais Galera Galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu quero que vocês deixem No comentário O que vocês acharam Qual a pergunta Que vocês acharam Mais da hora O que vocês acham Que pode vir Realmente Que a Kifi não esteja Enganando a gente Tá galera Deixa no comentário Eu espero que tenham gostado Do vídeo Dá o like Compartilha o vídeo Com vocês E dá um pulo Lá no canal De hoje Conta o apoio de todo mundo Valeu Tamo junto Galera Um abração Fui